Vamos fazer uma nutrição comigo. O cabelo tá assim, ó, gente, espichado, meio opaco. Vou te dar três produtinhos. Primeiro você vai precisar de uma cambuquinho pente. Tu vai colocar isso aqui, gente, que é o milagre. O meu já tá quase acabando. Um tantinho, ó, da queratina. Queratina brasileira. Isso aqui é babosa, é aquele negócio da babosa. A folha da babosa sem a casca, óbvio, congelada, gente. Eu bati ela no liquidificador e congelei em forminha de gelo. E ela tem formato de abóbora. A gente vai esperar ela derreter um pouquinho, tá? Vou botar ela no sol. Reteu. Ficou assim, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho assim da escala. Uma colher, né? Cabelo lavado, só com shampoo, pra abrir as cutículas. Não dá pra fazer fitagem, minha fitagem. Esse aqui, irmão, tá úmido já o cabelo. Já lavei, nossa. Olha o brilho que deu. Caraca. O brilho. Gente, eu tô querendo ficar com uma falha aqui, ó. Meu cabelo tá um pouco ralo. Alguma questão hormonal. Porque aqui não tá, ó. Entendeu? Tá tranquilo. Ó. Brilhosíssimo. O cabelo tá opaco, minha filha. Faz isso. Babosa ajuda muito. Que isso? Aqui está a sua limpeza. Puro. Ó. Escala de babosa, gente. Eu gosto muito dele, porque ele deixa o cabelo bem macio e brilhoso. E ele é muito cheiroso. Eu tô finalizando o meu cabelo assim, por quê? Porque tá calor, gente. Aqui, ó. Rio de Janeiro, Niterói. Um calor do caramba. E como meu cabelo está natural, eu tô, nos dias de calor, eu não passo escova nele pra ele ficar baixinho, não. Tô deixando ele ao natural, porque ninguém merece ficar passando escova quente no calor do cão desse. Ó. E é isso, gente. Eu faço assim. Mexo aqui. Jogo um pouquinho pra cá. E a franjinha depois, ela mesmo vai se... Se acertando. Vocês estão vendo a falha? Eu vou fazer o tônico de alecrim de novo. E vou trazer pra vocês aqui as atualizações de como é que vai ficar. E é isso, gente. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Ó. Fica bem brilhoso. Bem brilhoso. Vou tirar umas fotinhos pro cabelo brilhosinho. E vou deixar aqui pra vocês. Gente, esperei 20 minutos e é isso. Sempre que meu cabelo tá muito despichado, muito sem vida, assim, eu pego e faço isso. Passo essa queratina, que é maravilhosa. Esse negócio de babosa. Peguei aquela parte transparente da babosa, bati no liquidificador, congelei. É maravilhosa. Porque dá pra ficar muito tempo no congelador. Então, tipo, você não precisa ficar descascando sempre. Porque você vai fazer alguma coisa pro cabelo. Então, eu tenho vários. Dá pra usar, tipo, toda semana. De 15 em 15. Ou até menos. Se a pessoa gosta de tacar babosa no cabelo. E no rosto também dá pra fazer. Então, perfeito. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E deixe seu comentário aqui pros próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Tchauzinho.